Ladrões roubam a estátua do pé grande. Estudo mostra que pedras de Stonehenge foram transportadas por terra. Círculos de plantação aparecem na Polônia e na Hungria. E saiba mais sobre a ameba comedora de cérebro. Essas e outras notícias você só vai ver onde? Nessa edição do Almanac Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus Nara com mais uma edição do Almanac Assombrado. Este quadro que eu trago todos os dias aqui no canal Assombrado. Durante as tardes, no início das noites. Tudo bem com vocês? Edição de quarta-feira já é metade da semana. O tempo passa, o tempo voa. Vamos começar essa edição com Merchan. Talvez vocês não saibam, alguns de vocês já se esqueceram. Mas nós temos uma loja, uma loja oficial, tá? Que vende produtos exclusivos do canal Assombrado. E produtos de qualidade. A lojaassombrada.com.br Nós temos diversas camisetas, temos máscaras, temos luminárias e tudo mais. As luminárias praticamente acabaram e as canecas também. Está difícil de eu comprar, tá? Infelizmente está difícil, então vai demorar um pouquinho para ter. Mas temos novidades como o moletom. O moletom do Assombrado foi um sucesso. Estamos vendendo moletom para tudo quanto é canto e é uma delícia. Recebendo só feedback de pessoas que falaram que o moletom é chique demais. Chique demais. Acabou até o G nesse momento. Está sem o tamanho G, mas os outros eu tenho disponível. Mas já está fazendo mais G, tá? Mas aí eu só vou entrar no Instagram que tiver para enviar, para não demorar. E temos aqui diversas e diversas lindíssimas camisetas. Acabou de sair a camiseta da Vampira pré-venda aqui. Camiseta que eu estou usando aqui, logo do canal, está vendo? Camiseta fantasma, iluminati, pola, camiseta pola aqui. Mandei uma hoje. Mandei uma como um P. ADT surfando da Bruxa. Bruxa, ó. O pessoal gosta muito dessa camiseta aqui. Ah, e das rosas. Tem um monte, está vendo? Depois vocês dão uma papassada aqui e conheçam nossas estampas. Quantas estampas eu tenho, será, hein? Tenho 44 estampas já. Olha que legal, que orgulho. Quando eu abri a loja eu tinha 4. Agora a gente tenta soltar pelo menos 2 por todos os meses, né? Está crescendo. Olha que bom, está crescendo. Está ficando sinal de que o produto é de qualidade. Vou deixar o link para vocês conhecerem a Laura Assombrada na descrição. E presta atenção para vocês que estão me pedindo. Só até domingo. Domingo, eu não sei que dia é. Hoje é dia, eu estou gravando isso, liberando dia 8 de julho. Domingo, então hoje é quarta, oito, nove, quinta, dez, sexta, onze, sábado, doze, domingo. Vou estar dando um cupom de desconto. Faz muito tempo que eu não dou cupom de desconto e o pessoal está pedindo. Eu vou dar um cupom de 10% de desconto em qualquer produto, tá? Nas camisetas. Pronto, nas camisetas. Vou dar 10% de desconto em qualquer camiseta, tá? O cupom vai ser... Deixa eu ver aqui o que eu coloco de cupom. ALMANAC. Para saber quem viu do ALMANAC. Agora deixa eu colocar aqui. Eu tenho que fazer isso aqui porque senão eu vou esquecer. O cupom ALMANAC. Faz muito tempo que eu não dou o cupom de desconto. O pessoal às vezes pede. Então para quem acompanha o ALMANAC aqui, é fanzão aqui do Matheus. Aproveita até domingo o cupom ALMANAC. Vai lá e faz a festa nas camisetas. Beleza? Vamos começar então essa edição aqui falando de bandidos do pé grande atacam e roubam a estátua do Sasquatch no Oregon. O casal que era a dona até colocou assim ó. Você me viu. Dicas anônimas. Entre nesse site aqui ó. Tá dando 200 dólares de recompensa lá. Foi roubada. É uma estátua de um metro e meio do Sasquatch né. O pé grande. Que tinha até uma conta no Instagram. A família ficava colocando roupas nele de acordo com a estação. E infelizmente foi roubada. Em algum momento da noite do dia 29 de junho ou início da manhã do dia 30 de junho na cidade de Brightwood. Quando os malfeitores fugiram com a peça que estava no quintal da família Wiley que nos últimos dois anos. Era apelidado de NOMO. Tá? Era apelidado de NOMO. E como eu disse tinha um Instagram aqui ó. NOMO Bigfoot que fazia sucesso. Agora o pessoal aí tá esperando ver se alguém dá dica alguma coisa para devolver né. Que mania de ficar roubando as estátuas. Num tronco de árvore. Que bonito. Tá vendo ó. Aqui o pedaço do tronco esculpido. Simpático esse pé grande aqui né. Lembrando que eu já falei aqui no Almanac em edições passadas que outras estátuas de pé grande haviam sido roubadas. Uma eles conseguiram recuperar tá. Uma foi recuperada. Agora o cara rouba uma estátua dessa. Famosa. Vai deixar onde? No quarto dele? Porque ele não vai deixar para poder mostrar para ninguém. O que vão saber aqui é. Não tem lógica né. Tomara que encontrem logo. Olha só o tamanhinho desse dinossauro meus amiguinhos. É. Foi descoberto lá em Madagascar. Comedor de inseto. E mostra que os dinossauros começaram pequenininhos. Qual o tamanho dele. Deixa eu falar aqui para não errar. 20 centímetros de comprimento. Tá. Por 15 de altura. Então ele era assim. E assim. Um dinossaurozinho. Terelepi. Olha lá. Os paleontologistas identificaram uma espécie minúscula de dinossauro. Que se acredita ser um ancestral em miniatura das criaturas monstruosas que vagavam para a terra. Milhares. Milhões de anos atrás né. Um ancestral em miniatura. Ah. Foi desenterrado lá em Madagascar. E recebeu esse nome aqui ó. Kongonaponkele. Que significa. Pequeno matador de insetos. E deve ter vivido no nosso planeta. Por volta de 237 milhões de anos atrás. Ah. De em particular interesse a existência da criatura na linha evolutiva. Da credibilidade. A teoria de que alguns dinossauros enormes. Que se tornaram icônicos. Provavelmente descenderam de espécies menores. Então sabe aqueles grandões. Como é que chama o grandão? Brachilos. Não. Estegossauro. Sei lá. Esses gigantescos aí. Tiranossauro. Ah. Tricerápodes. Ah. Anquilosauro. É aquele que tem uma bola no rabo. Aí aquele chama estegossauro. Sei lá. Tem um pescoção imenso cara. Todos devem ter visto de um ancestral pequenininho. Versões pequenas aí foram evoluindo. Olha só que bonitinho o dinossauro. Mas não queria não. Neve nos Alpes italianos está ficando rosa. Neve rosa Matheus. É neve rosa. É mais comum que você imagina tá. Por quê? Porque isso daí é causada. Aliás é na geleira de Precena. Lá na Itália. É o culpado é o quê? Porque essa alga aqui. A Ancilonema. Ela é a culpada. Faz mal para os seres humanos? Não. Mas... Faz a neve derreter mais rapidamente. Quando a neve está branca, pura. É água só. Reflete 80% da luz. E absorve 20% do calor. Com essa alga vai absorver mais a luz. Vai fazer derreter mais rápido o gelo. E aumentando assim. Acelerando o aquecimento global. O derretimento aí da geleira Precena. Essa alga é comum lá na Groenlândia. Agora os cientistas estão estudando o que ela tá fazendo lá na Itália. E tentando descobrir aí o que isso pode impactar. Então pra gente não faz nada. É uma neve rosa. Legal pra tirar foto pra gente falar no almanac. Mas vai fazer derreter mais rápido aí a neve quando incidir a luz solar. Deixa eu ver se tem mais alguma foto aqui. Aqui ó. Tudo rosa, tá vendo? Tudo rosinha. Olha essa nuvem aqui que foi fotografada no oeste do estado americano do Wisconsin. Aliás foi fotografado por um meteorologista. Nos Estados Unidos eles valorizam muito os meteorologistas. Tem canais 24 horas por dia dedicado ao assunto. Porque lá é terra dos tornados né. Terra de furacão ali na Flórida. Nos Estados ali adjacentes. Então tem muitos fenômenos climáticos com potencial de ceifar várias vidas. E aí pra um meteorologista olhar e falar. Caramba, o que é isso? É que é algo realmente estranho. E quem é esse meteorologista? É o Eric Elwell. Que tem mais de 20 anos de experiência. O Eric Elwell. Tirou a foto e publicou no seu Facebook. Ele disse assim ó. Confira essa formação de nuvem estranha vista no oeste do Wisconsin no sábado. Isso deixou meteorologistas, inclusive eu, perplexos, confusos. Parecia uma nuvem de funil de cabeça para baixo. Eles verificaram se era falso ou não. E não era falso tá. Houve tempestades severas na área ao longo do tempo. Mas nenhum dano foi relatado com essa nuvem tempestade em particular. Bem em 2020 podemos esperar de tudo. Ele conclui. Olha que nuvem bem diferente né. Ainda bem que o funil estava para cima. Que se é para baixo pode virar um tornado. Alguma coisa assim. Menino encontra barco de 4 mil anos. De até 4 mil anos. Pode ser de idade média até 4 mil anos. Lá na Irlanda. O Kettle McDonald de 12 anos estava brincando perto da sua casa. Quando se esbarrou neste barco aqui ó. O que que acontece? Ele foi matar aula. Falou eu não vou fazer aula hoje. Deve ser aula online né. Aula online não é tão legal. Eu não vou fazer aula hoje não. Vou brincar no lago. Aí ele estava brincando no lago quando ele trupicou em algo. Aí ele foi vendo um negócio de madeira. Ele chamou seus familiares. São esses daqui. Falou vamos ver o que é aquilo. O pessoal foi lá e desenterrou. O que que encontrou? Um antigo barco tá. O barco será analisado pela unidade de arqueologia subaquática do departamento de cultura e patrimônio da Irlanda. Possui mais de 5 metros. Pode ser da idade média ou até com 4 mil anos de idade. Aí os arqueólogos falaram ó. Já que não vamos conseguir estudar agora. Volta ele pra água e depois a gente busca ele. Então tá aqui. Um barco encontrado acidentalmente. Já pensou você estar andando? Feliz da vida. Pá. Tropeço no objeto desse. Aí eles colocaram o seu nome né. Ai. Onde eu tô? Ah. Tá. Tá. Eu tinha colocado o site da loja na metade aqui como vocês viram. Mas eu falei lá no começo. Estudo reforça que pedras de Stonehenge foram transportadas por terra. Nova análise reitera que matéria-prima do monumento não foi levado pelo canal de Bristol conforme teorias já amplamente aceitas. Você está vendo Stonehenge tá. Esse círculo megalítico aqui que eu tive o prazer de visitar este ano em janeiro. Lá no início da pandemia. Tá. Eu visitei Stonehenge e estava um frio. Estava um frio que eu me lembro mais do frio do que das rochas. Estava muito frio cara. Então é o seguinte. Stonehenge está em Wiltshire né. No sul da Inglaterra. E o estudo diz que as pedras foram transportadas até lá por via terrestre tá. Segundo análises mineralógicas realizadas por cientistas britânicos. Foi publicado aqui nesse periódico. E vai contra a teoria aceita de que a matéria-prima do monumento teria sido levada do país de Gales para o Wiltshire através do canal de Bristol. Então todo mundo fala. Não. Essas pedras pegou lá no país de Gales. A pedreira aqui é a Mill for Haven tá. No noroeste país de Gales aí foi pelo canal de Bristol e chegou em Stonehenge. Não. Nós vamos ver que veio de outro local e foi transportado por via terrestre. O exemplo. Construído em 2003. O monumento usou uma mistura de pedras locais e de origem distante tá. Um exemplo seria de pedra de origem distante a chamada Pedra do Altar. Um bloco de dois metros de largura que pesa cerca de cinco toneladas e meia. E está escondido sobre outras duas rochas ali do monumento. A sua composição teria segundo os estudos anteriores vindo do país de Gales. Mas agora o novo estudo indica que a composição da Pedra do Altar é de uma área onde encontra-se Vamos ver se os cientistas vão aceitar. Geralmente eles ficam reticentes com mudanças assim né. Círculos de coleta aparecem na Polônia e na Hungria. Você conhece os círculos ingleses né. Mais conhecidos como círculos ingleses. Por quê? Porque eles aparecem lá na Inglaterra. Perto da região de Stonehenge, Wiltshire, Salisbury. Ali naquela região tem círculos ingleses. Eu não tive prazer de ver nenhum, mas eu vi as florestas, as fazendas ali como são propícias para você. Mas ao redor do mundo ocorre esse fenômeno. Aqui mesmo no Brasil, só que já faz tempo que não acontece no Brasil. Aonde que era no Brasil, que todo ano acontecia, eu esqueci a cidade. Por favor, coloquem nos comentários. Mas se não me engano é em Santa Catarina. E dessa vez apareceram dois outros círculos tá. O primeiro foi na Polônia e na Hungria. O lá na Polônia foi relatado na vila de Archal. E o pessoal se maravilhou com o pictograma e tudo mais. Mas é claramente o trabalho de um homem com uma prancha, segundo as pessoas. O outro fenômeno mais raro aconteceu na Hungria. Mas não tem fotos desse da Hungria. Vamos ver esse da Polônia então? Então aqui é Archal, na Polônia. O estado tampão ali, que sempre, um país tampão né. Que sempre foi invadido tanto pela Alemanha quanto pela Rússia. Que agora está fazendo parte ali da OTAN. Querendo fazer parte né. Vixe, olha. Assiste o hoje no mundo militar. Tá aqui ó. Você tá vendo? Círculo com outro círculo. Mas esse daqui dá pra perceber que foi feito daquela forma clássica. Um homem com uma prancha pisando em cima. Se você quiser saber mais sobre círculos na plantação. Recomendo que assista o meu especial sobre o assunto. Onde eu mostro a evolução desses círculos. Ou seja. Que não foram feitos por extraterrestres. Mas sim por pessoas do nosso planeta. Terra. Astrônomo encontra novo ponto em Júpiter. Aqui tá a grande mancha né. O ponto vermelho. Existia. Aí um astrônomo viu esse. E foi creditado que a sonda Juno passou ali. E viu também. E ganhou até o nome dele né. Chama hoje Clyde's Spot. É um astrônomo amador da África do Sul. Que viu isso daí. É o Clyde Foster. Ele viu no dia 31 de maio. Estava observando o planeta através de um telescópio na sua casa. Quando viu essa formação próximo da famosa né. Mancha vermelha que existe lá. Que todo mundo conhece. Então ele divulgou. Mandou né. Pro pessoal. A sonda Juno passou. Confirmou. Como ele mandou antes da sonda Juno passar. Essa região agora é chamada de Clyde's Spot. O lugar do Clyde. Então se você tiver o prazer ou a oportunidade de ter um telescópio na sua casa. E olhar para Júpiter. Ver a mancha. Você vai falar. Nossa o assombrado. Como é que. Olha. Assombrado é muito cultura. Cultura mesmo. Porque eu vou te mostrar aqui algumas informações sobre a ameba comedora de cérebro. É um protozoário aqui. É o nome dele aqui. Que vive em águas quentes e não tratadas. E infecta seres humanos ao entrar pela cavidade nasal. Aqui são os vários estágios desse protozoário. Tá. Que é um protozoário que não necessita da gente para o seu ciclo de vida. Ele é um protozoário independente. Mas que acaba infectando as pessoas. Na última sexta-feira dia 3 de julho. O departamento de saúde da Flórida confirmou um caso de ameba comedora de cérebro na região. A taxa de fatalidade se você tiver com essa ameba é de 93,97. Nós vamos ver ali para eu confirmar. Não é a primeira vez que alguém está infectado. Vida Notícia está em setembro de 2010, 2019, ano passado. Uma menina de 10 anos acabou falecendo. Que pena, né? O que é? É um protozoário. É um micro-organismo de vida livre. Ou seja, pode viver por aí. Não precisa da gente. Teu hospedeiro. É comumente encontrado no solo. Em locais de água doce quentes, como lagos, rios e fontes termais. A pessoa tem que pegar e vir pelo nariz. Ele se infecta geralmente pelo nariz. E aí ele vai atingir o cérebro. Causando essa doença aqui. Meningoencefalite amebiana primária. Que na maioria das vezes é fatal. Os sintomas. Perda de olfato e paladar. Que ocorre cerca de 5 dias após a infecção. Depois o protozoário continua migrando pelo sistema nervoso. Vem a resposta imunológica. Causando uma inflamação no cérebro. Com rigidez no pescoço. E dor de cabeça. Meu Deus. Vai progredindo. Os sintomas secundários surgem como alucinações e convulsões. E o aumento da pressão craniana acaba levando a morte. É uma doença rara. De 2006 a 2016, em 10 anos. Apenas 40 casos foram reportados nos Estados Unidos. E no Brasil não há registros recentes de contaminação por esse protozoário. O tratamento ainda não tem. Estão usando aqui miltexfosina. Parece ser bom. Mas a taxa de morte é 97%. A letalidade é muito alta. Prevenção. Evitar contato com águas que possam estar contaminadas. Água quente. Água termal. Ou água de piscina que está lá muito quente. No sol usaço. Não tratada. Então cuidado meus amigos. Vamos tomar cuidado. Certo. Espero que tenham gostado de mais essa edição do Almanac. Assombrado. Estarei de volta amanhã. Lembre-se de ir lá na loja Assombrado. Use o cupom lá ALMANAC. Válido até domingo. 10% de desconto. E também de tornar-se membro. Dezenas de pessoas todos os dias se tornam membro. Você sabia? E ficam aí consumindo conteúdos extras. Nós temos horas, 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 horas e horas de conteúdo extra. Ela ontem contou um relato muito interessante no Proibidão. Ontem ela contou interessante também no Ao Vivo. Que foi da mulher lá que viu um homem bonito e falou... Quem assistiu aí deixa nos comentários, tá? Vai aqui tem um botão seja membro e clica lá. Assista agora um trecho da Live Proibidona de ontem. Tá? Se você virar membro, você vai poder assistir ela inteirinha a hora que você quiser. Tchau. Até mais. Vamos lá então a este relato. Vamos ver do que 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 acontece aqui. Olá Anniasson. Então o relato é Atormentado por uma mulher. Olá Anniasson Brados. Meu nome é fulano. Mas pode me chamar de fulano. Sou de Recife. Acompanho o canal de vocês faz uns 4 anos. Mas pensei um bom tempo, mas passei um bom tempo sem ver nada. Voltei agora na quarentena e vocês têm sido os meus companheiros de todos os dias. É raro o dia em que eu não vejo mais de um relato. Inclusive os relatos são a minha parte preferida do canal. Tenho muitos relatos para contar, mas agora é que me estimulei a fazê-los. Provavelmente vocês ainda receberão muitos relatos meus. Estou aqui recontando um relato que tinha enviado antes. No outro eu tinha feito possível para retirar as partes sórdidas, porque achei que ele não poderia ser lido com elas. Mas um amigo disse que eu poderia deixar tudo, e mesmo se não fosse lido no canal aberto, teria um proibidão onde ele caberia. Então, espero que não tenha lido meu outro relato ainda. Ixi, e agora? Será que li ou não li? Porque este está mais detalhado. Continua com todos os nomes trocados, pode lê-los à vontade. E agora? Será que eu li ou não li? Acho que não, né? Enfim, falando sobre mim, eu sempre fui apaixonado por histórias de assombração. E minhas avós me contavam muito. Contudo, também era muito medroso quando era mais novo. Hoje nem tanto. E tive até terror noturno. Eu nunca tinha presenciado, de fato, nada sobrenatural em toda a minha infância, exceto uma situação que não me lembro bem. Então não vou contar. Não se preocupe, tem muitas outras histórias boas. Eu tinha dois melhores amigos desde a infância. Heitor e Isabela. Eu e Heitor fazíamos parte da mesma turma na faculdade, quando eu e Isabela começamos a namorar. Nosso namoro foi bem conturbado. Passávamos a maior parte do tempo apenas nos amassos. E quando conversávamos, acabávamos brigando. Por religião. Eu católico e ela da Umbanda. Por visões de futuro, por visão política, enfim, por quase tudo. Posteriormente...